Ingredientes 1 colher, sopa, bem cheia de fermento para pão. Eu usei fermento granulado instantâneo para pão. 2 colheres, sopa, cheias de açúcar refinado. 1 colher, chá, de sal. 1 xícara de leite morno, 100 ml. 1 xícara de água morna, 200 ml. 1 ovo. 650 ou 700 gramas de farinha de trigo. 1 xícara, chá, de óleo ou 100 ml. Recheio. 1,5 kg de carne moída magra. 3 tomates picadinhos. 1 cebola picada. 1 dente de alho, opcional. 1 xícara, chá, de azeitonas picadas. 1,5 colher, chá, de noz moscada, opcional. Salsinha e cebolinha a gosto, opcional. Gotas de molho de pimenta, opcional. Para pincelar. 1 gema. Gergelim torrado ou preto para salpicar depois que pincelar. Preparo. Em uma tigela grande e larga, colocar o fermento em pó, o açúcar e despejar a água morna, o leite morno, o sal e o óleo. Mexer bem. Em seguida, acrescentar a metade da farinha de trigo aos poucos e mexer com uma colher de pau ou de plástico. Colocar o ovo e continuar acrescentando a farinha de trigo. Antes de finalizar a farinha, comece a trabalhar a massa com uma das mãos para sentir a textura da mesma e ver se precisa colocar realmente toda a farinha. Dependendo do tamanho do ovo, 650 gramas de farinha é suficiente, caso contrário, use 700 gramas, mas atenção, muita farinha pode deixar a massa dura. Sove a massa por uns 5 minutos na própria tigela com uma das mãos em movimentos de vai e vem. A massa fica bem maleável, gostosa de trabalhar e não gruda nas mãos. Coloque a tigela dentro de um saco plástico ou feche-a com um filme plástico. Deixe descansar por 20 minutos em local que vá favorecer o crescimento da massa. Eu deixei recebendo a luz do sol através de uma janela, com os vidros fechados. Abrir porções da massa com um rolo. Cortar em círculos com uma faca e colocar um colher, sopa, do recheio. Pegar metade da massa do círculo e dobrá-la até o centro e fechar as duas outras extremidades apertando bem. Se sentir que há muita massa nas extremidades, corte e modele para dar o formato triangular. Untar levemente uma forma de alumínio com óleo e colocar as esfilhas. Pincelar com a gema e salpicar gergelim torrado ou gergelim preto. Levar ao forno pré-aquecido a 150 graus por 20 minutos, depois mais 10 minutos a 180 graus. Este tempo é necessário para que as esfilhas cresçam e assem por igual. Não ficam com a massa crua. Muitos indicam um forno super quente, mas, eu acredito que o forno super quente seja bom para esfilhas abertas ou se não para esfilhas pequenas, com pouca massa. Recheio. Escorrer a carne moída e refogá-la com o alho e a cebola picadinhos. Acrescentar sal ou temperos de sua preferência e deixar refogando até que a cor avermelhada da carne dispareça. Mexa sempre para evitar pelotas. Tire a carne do fogo, escorra se tiver líquido e acrescente os outros ingredientes.